O Brasil vai mudar depois das eleições? É uma pergunta que eu faço, é uma resposta que eu ouço. Que o Brasil vai mudar depois das eleições? Todos os políticos falam isso. O Brasil vai mudar depois das eleições. Quem é que muda o Brasil? É o governador? É o presidente? Ah, é o senador? É o deputado? É o prefeito? É o vereador? Não, quem muda o Brasil, quem tem que mudar o Brasil, que ainda não mudou e não vai mudar tão cedo, é você. No dia que você for assistir uma partida de futebol do seu time preferido e você não levar uma bandeira. Pode levar a bandeira, mas só para balançar e comemorar e não para usar o cabo da bandeira para acertar a cabeça do aniversário. O Brasil vai mudar no dia que você for em uma partida de futebol e não for armado de revólver, pedra, martelo, estilete para atacar o adversário. Assim, o Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar no dia que os homens machistas não matarem as mulheres achando que as mulheres são as suas propriedades. O Brasil, o nosso Brasil vai mudar no dia que as leis for severas para aqueles crimes de ondos. No dia que um criminoso, um cidadão que praticou um crime de pedofilia e ele ser solto no dia das crianças. O Brasil vai mudar no dia que alguém que matou o pai e a mãe não usar, não ter o privilégio da saídinha no dia dos pais, no dia das mães. No dia que alguém que contribuiu para matar o próprio filho não for solto para passar o dia das crianças em casa. O Brasil vai mudar no dia que você mudar. No dia que você mudar o seu comportamento, você votar certo. Quando? Quando você vota certo? Como é que você vai saber que você está votando certo? Está difícil mudar o Brasil. O Brasil vai mudar no dia que a gente deixar de ser. No dia que a gente deixar de ser. No dia que a gente deixar de ser. No dia que a gente tirar a máscara e encarar a realidade. Aí o Brasil vai mudar. Você está interessado em mudar o Brasil? Ou você está interessado em receber algo pelo seu voto? Em beneficiar você e a sua família? O Brasil vai mudar quando existir o interesse mútuo entre todos. Um só interesse, um só caminho. E não um ator de Babel. Que cada um fala palavras que ninguém se entende. Nem na política, nem na família, nem no trabalho, nem no trânsito. Ninguém se entende. Como é que nós podemos ter o luxo de dizer que vamos mudar o Brasil depois das eleições? Só se for outra. Essa não. Obrigado, gente, por você nos ouvir, nos assistir. E saber o que deve fazer depois das eleições. Obrigado. Mas é verdade.